A questão da língua indígena foi muito importante para mim como a questão da minha identidade, o reconhecimento como indígena, a minha identidade, que além de trabalhar a língua, nós trabalhamos a cultura. Trabalha-se a cultura, porque são questões que estão interligadas, a língua está dentro da cultura, faz parte, não adianta separar ela. O que o Isikiran está fazendo e um dos papéis que ele tem hoje em dia, nos três cursos que ele atua, que é saúde, território e educação, eu acho que é o conhecer. Eu acho que quando a gente conhece, por exemplo, como um povo consegue sobreviver por muito mais tempo que os não índios, que nós estamos aqui, como eles conseguem interagir com a floresta, como eles conseguem interagir com o lavrado, que são os povos aqui mais dessa região norte de Roraima, eu acho que essa é a grande lição que a gente aprende com eles. A língua é um registro muito importante para eles, o registro dessas atividades, porque o que a gente coloca aqui são as atividades, ou seja, a gente entende que a cultura se expressa nas atividades, a cultura tem um aspecto simbólico dela, mas tem um aspecto que é o real, que é o mundo cotidiano, é como que eles vivem, como que eles desenvolvem a vida ali. E nesse caso a gente usa muito a questão da língua, porque a gente tem uma preocupação de eles colocarem na própria língua esses termos. Nós fizemos por turmas diferentes, aqueles que sabiam menos, ou aqueles que não sabiam, aqueles que sabiam pouco e aqueles que sabiam mais, que são falantes, esses considerados que entendem a língua makuxi, são aqueles que entendem, escrevem e falam, esses que poderiam estudar um pouco mais avançado. Nós ensinamos tudo, música, dança, a religião dos makuxi. Essa política linguística contém também a conscientização desses alunos, no sentido de continuar dando importância à sua identidade. A gente já presenciava, sentia que o aluno não queria estudar a sua cultura, a sua língua, a sua dança, não queria ouvir as histórias, mas queria ver uma coisa nova do mundo, do branco. Eu acredito que a escola também, como ela foi alvo de destruição, ela pode também estar trabalhando isso e solucionar esses problemas que existem hoje. A gente conversa com eles dizendo, olha, é importante, ele está repassando a língua, está repassando a cultura, porque vai ser uma referência da sua identidade que é indígena. Porque a partir do momento, uma pessoa indígena, ele não tem acesso a isso, ele não vai se identificar. Ele vai se identificar numa sociedade a qual ele foi socializado, no caso aqui é sociedade não indígena. Também os professores de makuxi e huapichano, tentando dialogar um pouco mais como a gente deveria utilizar a realidade do aluno e transformar essa realidade do material pedagógico na língua. Eu trabalho muito essa parte da relação dos alunos com os pais, com a natureza, pega a atividade. A criança vai pescar? Quem pesca? Ela pesca. Eu desenvolvo uma aula referente na língua através da pescaria, porque ele vai entender do que eu estou falando. A língua, ela carrega, na verdade, uma visão de um povo que ela interpreta da realidade. A interpretação da realidade, um processo de muito tempo, você vai dando nome às coisas ou objetos. E muitas vezes a forma como nós falamos, as palavras que usamos, ela nos remete como aquele povo percebe essa realidade. E isso é legal também, se você quer conhecer a sua história, entenda um pouco a tua língua, né? Porque cada palavra não é simplesmente uma palavra vazia, ela está carregada de vários significados. E esse significado é a realidade, a interpretação que os povos fazem. Foi uma descoberta muito grande, eu tive que ir atrás. Eu acredito que isso não é, eu não trouxe só para mim. Tem que expandir isso. Se perde uma língua, se perde a história de um povo.